para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo está tão agradável por aqui que eu percebo que está todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro está mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Hoje o Mineirão está vestido de branco e azul, as cores do time da Raposa de Minas Gerais. E para quem não percebeu, a ação já começou. Luan. Pablo. Michel. É lateral. Matheus Vital. Nicão. Ramiro. Abriu o jogo pela esquerda. Arremesso lateral. E lá vem o cruzamento. Rodrigo. Patrick. Rodrigo. Meteu a bola para frente. William. Oliveira. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Ele mandou a bola para frente. Luan. Pablo. Luciano. Essa aí foi falta. Michel. Michel.